Turma da Mônica em Francisco de Assis e o Amor pelos Animais Em uma bela manhã de primavera, Mônica, Magali e Cebolinha passeiam com seus bichinhos de estimação Monicão, Mingau e Floquinho A turminha estava voltando da casa da Milena, onde foram pegar umas dicas, afinal a mãe dela é veterinária No caminho, Mônica, Magali, Cebolinha e Milena fizeram uma parada rapidinha na padaria E passaram perto da casa do Cascão Ele fez um sinal pela janela e disse Ei, crianças, entrem logo! O que houve? Quis saber a Mônica Vocês lembram que hoje marcamos uma live com meu primo André? Respondeu Cascão Ele vai curtir demais ver todo mundo junto Uau, que legal! Você nunca me falou que tinha um primo Cascão? Comentou Milena Ah, o André é super legal, você vai adorar conhecê-lo, disse Magali Ela hoje? Pindalolas, eu tinha esquecido Falou Cebolinha As crianças já dentro da casa do Cascão se acomodaram na sala e participaram da live tão esperada Oi, turminha, tudo bem? Disse André pelo laptop Quanto tempo! E quem é essa garota linda com vocês? Oi, primo, essa é a nossa amiga Milena Ela é da hora! Respondeu Cascão Muito prazer, André Todos aqui falam super bem de você Falou Milena Oi, André! Falou Magali, mostrando o Mingau ao seu lado Olha só quem veio comigo, disse Mônica, carregando o Monicão O Floquinho também está aqui, perto de mim Acrescentou Cebolinha E o chauvinista não podia faltar, né? Lembrou Cascão O primo André, vendo que a turminha adorava acompanhando os seus bichinhos de estimação Sugeriu falar sobre algumas lições de alguém que também amava os animais e a natureza É um explorador ou um aventuleilo? Perguntou Cebolinha Um homem de coração extremamente puro Seu nome é Francisco de Assis Respondeu André Então, o primo de Cascão convidou todos para brincar como da última vez Contando sobre os dias legais que tiveram durante as férias Só que agora tinham que incluir animais nas historinhas A turminha logo ficou toda animada e começou a contar as suas aventuras A turminha logo ficou toda animada e ficou toda animada e começou a contar as suas Trata as suas